Um acidente grave, infelizmente, marcando esse feriado, esse dia 1º de janeiro, dia de Ano Novo, aqui na rodovia Pericles Bellini, próximo à Vila Carvalho. Um carro em que estavam três pessoas, capotou, e infelizmente uma delas, uma mulher, não resistiu, acabou falecendo. O acidente foi aqui bem próximo à Vila Carvalho, como eu mostro para vocês, e deixou aí esse saldo, então, dessa pessoa que morreu. O carro saiu lá naquela ponte, foi um acidente violento, vou tentar dar um zoom aqui para mostrar para vocês, de onde ele saiu, lá daquele lado onde tem aquelas pessoas, e foi, na verdade, caiu aqui, e deixou esse saldo, então, de três vítimas, uma delas, fatal. O carro praticamente destruído, duas vítimas levadas à Santa Casa, ferimentos moderados, generalizados, e a gente atualiza daqui a pouco as informações. Só é isso. Só é isso. Só é isso.